O parto é um momento único pelo qual a mulher grávida aguarda durante nove meses. Os acontecimentos durante a chegada do bebê podem marcar a vida da futura mamãe para sempre. Mas o número de nascimentos por parto normal ainda está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, uma atenção mais humanizada à mulher em trabalho de parto vem sendo amplamente discutida para promover a saúde da mãe e do bebê. Quer saber mais? Continue com a gente. O programa está começando. Olá, boa noite. Muito bem-vindo ao Brasil dos Gerais, que hoje abre espaço para o parto humanizado. Também chamado de parto natural, é o parto sem intervenções, que respeita as necessidades básicas e a integridade da mulher. Mas apenas 5% dos partos no Brasil hoje são totalmente naturais, enquanto a taxa de cesarianas na rede privada é de 85%. Para discutir a questão e ampliar o nosso olhar sobre o parto humanizado, a gente convidou a enfermeira obstetra Miriam Rego, a psicóloga do hospital Sofia Feldman, Júlia Horta, o médico obstetra também do Sofia Feldman, João Batista Lima, que está chegando e daqui a pouquinho vai estar sentado aqui com a gente, e a ativista do parto humanizado, Poli do Amaral. Então, vamos começar conversando sobre a diferença entre parto normal e parto humanizado. Miriam, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, o parto normal, na verdade, ele pode ser, entre aspas, um parto até violento, com uma assistência desumana. Então, não significa parto normal que você teve essa assistência humanizada. O parto natural é aquele parto que acontece sem intervenções, igual você falou. Mas você pode ter a necessidade de intervenções no parto e, mesmo assim, você receber uma assistência humanizada. Então, a assistência humanizada é aquela que respeita o protagonismo da mulher, a mulher é a mais importante no processo, o parto está acontecendo no corpo dela, Então, a gente tem que estar voltada para as necessidades dela, atender essas necessidades, usar as boas práticas a serviço dessa mulher. Então, prestar a melhor assistência possível, baseada em evidências científicas, que comprovam que aquelas atitudes vão beneficiar, vão potencializar a fisiologia. Então, nós temos que usar as boas práticas, respeitar a mulher e recebê-la e usar a tecnologia de forma apropriada, adequada. Então, às vezes, é necessário você usar uma intervenção no parto, ou a própria mulher pode demandar uma ajuda para ela lidar com a dor, por exemplo. E isso faz parte de uma assistência humanizada, quando você usa de forma criteriosa, de forma adequada, buscando o melhor para a mãe e para o bebê e respeitando a individualidade dela, respeitando as necessidades dela. Quer completar? Eu acho importante o que Miriam está colocando. Quando a gente fala da assistência humanizada, quando a gente fala do resgate do papel da mulher no ato de parir, como protagonismo, a gente busca falar dessa assistência humanizada, lembrando que hoje a maioria dos partos também são assistidos a instituições hospitalares, num lugar estranho, por mais que você conheça algumas pessoas, não é aquele ambiente que a gente fala que é o mais adequado para uma mulher dar à luz. Então, nós que cercamos essa mulher nesse cuidado durante o parto, a gente tem que ter esse cuidado de devolver à mulher o seu protagonismo, atender às demandas dessa mulher, como o Miriam falou. E a própria mulher, ela sabe de verdade o que ela vai precisar e desejar no parto, no momento do parto. Então, é algo que demanda muito essa assistência mesmo, de cuidado para que essa mulher se sinta tranquila, segura. Então, eu acho que é muito importante as pessoas que cercam e que têm essa preocupação, porque uma assistência humanizada, a gente sabe que ela é transformadora. Então, a gente tem um final diferente, quando a mulher se sente mesmo, quando ela assume o lugar dela no parto, a gente vê que a história do parto, ela é transformadora mesmo. Para você, foi assim, Poli? Então, tive três experiências. A primeira, infelizmente, eu não tive acesso às informações e acabei sendo levada a uma cesárea desnecessária, que eu só descobri depois. E por causa dessa experiência, eu acabei me tornando ativista. Então, a gente tem um grupo de apoio também, que oferece encontros gratuitos aqui na cidade. E é interessante essa questão de diferenciar os tipos de parto, porque muitas vezes, quando a gente encontra com as mulheres e pergunta, olha, você está grávida, como você está planejando? Você vai querer parto normal? Aí, às vezes, a mulher fala assim, ah, parto normal eu quero, mas humanizado não. Aí, eu falo, ué, mas... Porque tem uma desinformação, né? Já associa humanizado a parto com dor. Exatamente. E não é. O parto humanizado nada mais é do que essa mulher ser a protagonista do processo. Então, eu penso que a maioria de nós, se soubesse o que é realmente parto humanizado, iria querer, né? Ter acesso às melhores práticas, ser reconhecida como protagonista desse evento, ser consultada sobre as decisões e co-participar, né? Dessas decisões, ter responsabilidades também, né? Ter acesso às informações de qualidade para poder escolher o que é melhor para cada caso. E no caso também da necessidade de alguma intervenção, a mulher também ser informada. Muitas vezes, uma intervenção também, ela não é uma única opção, tem alternativas, né? Então, a assistência humanizada é muito isso. É dar essas informações, dar essas alternativas para a mulher, explicar as implicações de cada opção, para ela se sentir segura, decidir o que é melhor para ela e para o bebê. Eu acho importante a gente colocar aqui também que não é uma questão de mal e bem, né? Isso. Não é uma questão maniqueísta, tipo, parto humanizado é do bem e os outros são do mal. Eu acho que cada caso é um caso, como a Polly falou. E é importante a gente esclarecer aqui que o parto pode ser humano, sim, independente se for uma cesárea ou se for um parto normal, hospitalar. Não é isso, Mília? Sim, com intervenções, desde que as intervenções sejam bem indicadas e necessárias, né? E que a mulher esteja participando ativamente desse processo, dessas escolhas, que ela esteja consciente. É muito importante ela ser respeitada nesse momento, os profissionais escutarem, né? Escutar o que a mulher está falando, escutar as necessidades dela. Isso é primordial numa assistência humanizada. Muitas vezes, infelizmente, a natureza, ela não é 100% perfeita para que todas as mulheres consigam dar à luz naturalmente. Há uns desvios, que é por isso que a ciência está aí para ajudar. Se desenvolveu a partir das dificuldades do parto. Então, há dificuldades no parto e por isso que esse conhecimento científico tem que ser usado de forma adequada e apropriada, para poder evitar complicações e problemas que, se você não fizer nada, podem acontecer, né? Mas o que acontece hoje, principalmente aqui no Brasil, é uma inversão disso, né? O parto, o cesárea, tornou-se a regra, né? E o normal e o natural, principalmente, uma exceção. Exceção. Então, é como se a natureza fosse defeituosa. Então, a medicina precisa salvar todo mundo, senão vai todo mundo morrer. E isso é perigoso, porque você intervir também na natureza, você paga um preço para isso, né? Então, a grande questão é a intervenção apropriada e necessária. Então, você pode até ter a finalização de um processo por meio de uma cesariana, mas a mulher vai se sentir que ela foi bem cuidada, que ela pôde optar, que ela viveu todo o processo e que, por algum motivo, aquilo foi o melhor ali naquele momento. Mas lembrar que a maioria das mulheres é capaz de parir. A maioria pode ter um parto normal, bem-sucedido, com um bebê saudável. Um mãe e bebê saudáveis. Até porque, até outro dia, era isso que acontecia, né? Com nossas avós, bisavós, que tinham um parto natural, muitas vezes, em casa. Eu acho que é aí que a gente tem que pensar. O que é que, quando a gente fala hoje, né? De muitas mulheres estarem buscando também uma cesariana, a questão... Hoje, a mulher está muito destituída da sua força de parir. Então, uma assistência humanizada, ela... E cada mulher que passa por isso, é um resgate. E uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa voltar a falar é a questão da dor do parto. Nós tivemos, né, no último século, nas últimas décadas, uma promessa muito de um parto sem dor. Então, hoje, a gente vê o que as mulheres fazem opção. Como que essa dor do parto... Hoje, ela é cantada em verso e de prosa. É o medo da dor do parto, né? Então, a gente sabe que a maioria das mulheres optam por uma cesariana para fugir dessa dor do parto. Então, eu acho assim, a gente tem trabalhado muito em mostrar para essa mulher que ela dá conta. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né? A gente não... É uma dor. E aí, que ela... Na maioria das vezes, quando a assistência, ela é humanizada. Quando o ambiente é favorável, o discurso da mulher no pós-parto sobre a dor é completamente diferente. Então, Miriam colocou uma coisa aqui que é muito importante. E quando a gente fala assim, tem mulheres que falam de parto normal como tendo sido algo extremamente anormal, extremamente doloroso, extremamente violento. Então, o nosso trabalho é muito assim de mudar essa visão. e entender que a mulher, ela precisa de ser assistida com uma outra qualidade de presença dos profissionais, de respeito. Então, essa questão da escuta, de estabelecer uma conexão emocional com aquela mulher naquela hora. Isso tudo que a gente vê na prática, que é transformador. Quando eu falo dessa questão transformadora, porque é isso, a mulher chega com medo e a forma como ela é acolhida, a forma como ela é assistida, essa mulher, a forma como ela sai é completamente diferente. A gente entende que é assim que a gente vai revolucionar e resgatar o sentido do parto. Vamos ouvir então da Polly, como é que foi para você essa experiência do parto totalmente natural? A dor é suportável mesmo? Suportável. Dói muito, mas é interessante que a gente observa o seguinte, quando as mulheres muitas vezes reclamam da dor do parto, e isso virou um senso comum, virou um cultural, a gente associa a dor do parto... A pior dor do mundo. Exatamente. E a gente vai conversar com essas mulheres sobre essas dores, a gente nota que na verdade a reclamação delas, a dor delas, não é pelo processo fisiológico em si do parto. Muitas vezes o que mais dói é a dor do abandono, é a dor de estar sozinha, é a dor de ficar em jejum, é a dor de ser negligenciada, de não ser respeitada, de não ter ninguém ali que acredite no potencial dela. Então, a gente começa a ver que o que dói é a violência, a violência obstétrica. As mulheres, no decorrer dos últimos anos, elas foram e continuam sendo, infelizmente, muito violentadas nesse momento. E por que isso acontece? Por causa da predominância desses procedimentos inadequados, ineficazes, que mesmo existindo evidências científicas que comprovem que eles não deveriam ser realizados, eles continuam sendo realizados, eles continuam sendo ensinados nas universidades. Então, a gente precisa de fazer várias ações, atacar de vários pontos para enfrentar isso. A gente tem que qualificar a formação, tem que possibilitar para as mulheres essa vivência, porque cada mulher que tem essa vivência diferente, ela multiplica essa experiência e faz com que outras mulheres também saibam que elas também podem passar por isso. Hoje, o parto é muito mais do profissional do que da mulher. Então, isso também é uma outra questão que a gente tem que estar discutindo. Então, vejo isso que a Poli está colocando muito no sentido hoje, assim, quando a gente fala que, nessa questão da escuta da mulher, da demanda e da escuta também, mas de alguém que acredite nela. Então, acho que a gente tem que estar nessa experiência nossa, porque a mulher, nessa hora mesmo, a gente fala que o parto é um momento existencial muito forte, uma travessia mesmo. Então, é aquela hora que você, toda mulher passa por esse processo, menos ou mal, com uma certa dúvida de que, assim, eu vou dar conta, como é que vai ter? Então, é muito importante de quem essa mulher está cercada, quem acredite. Então, a gente fala também, quando a Poli coloca essa questão da formação hoje, é uma luta também nacional e internacional de mudar essa visão do parto, e as pessoas voltarem a acreditar. Se a gente for ver, a cultura hoje não acredita mais nesse potencial de uma mulher dar à luz naturalmente. e a intervenção que deveria ser exceção, como o Miriam colocou, olha, isso que a grande questão virou regra. Então, o parto hoje, se a gente for ver, tem hora que parece que entra numa linha de produção. E cadê as questões da individualidade, das demandas? Então, assim, a mulher precisa, sim, um momento realmente de vulnerabilidade, transição, fragilidade. Então, ela precisa de alguém ali do lado que acredite, que nessa hora também passe essa força para ela, para ela resgatar essa força. Gente, eu tenho que fazer agora uma pequena pausa, e se você de casa está gostando da discussão, tem alguma pergunta ou comentário, manda para a gente nossos endereços, estão todos aí na tela. Eu volto já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri